Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchubo, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês galera, é o seguinte Vídeozão num cenário que vocês estão vendo aí, pode ser um cenário um pouco diferente pra vocês né Quem tá acostumado aí com os vídeos, com os vlogs que eu tava fazendo direto de Miami, velho É o seguinte, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Eu saí de Miami e cheguei na Califórnia galera, é isso mesmo, velho Eu nem acredito assim quando eu falo, velho, dá um negocinho assim Mano, tô em Los Angeles galera Que sonho mano, nossa não tem como, velho, não tem como não ser feliz, não tem como não agradecer, não tem como, velho Não tem como, olha isso aqui, cara o céu aqui é muito, muito diferenciado até do céu de Miami galera, até do céu de Miami E olha o bairrozinho que eu tô aqui, velho, muito top, as casinhas também, tem cada mansão irada aqui galera Irado demais, olha isso, velho Mano, isso aqui parece cenário de filme, não tá com filtro, não tá com nada O que vocês estão vendo aqui é a vida real Então, velho, deixa eu falar pra vocês o que que tá acontecendo Explicar mais ou menos pra vocês o que que tá acontecendo na minha vida, velho Eu tô na verdade, é, numa fase de transição muito grande, né Tanto na minha vida pessoal, profissional, tudo acontecendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E eu precisava de um tempo pra minha cabeça, pra me cuidar, pra me, é, eu tava, cara, eu tava com muita coisa na cabeça E eu precisava, assim, de, como se fosse uma mini, mini férias, entendeu E eu falei, não, pra onde será que eu posso viajar, um lugar que seja legal, que eu tenho vontade de conhecer E, e que seja nos Estados Unidos, né E eu falei, velho, vamos pra Los Angeles Foi aí que surgiu essa ideia de eu vir pra Los Angeles Tô sozinho, galera, em Los Angeles E, bom, aí eu vou, vou desfrutar aqui, velho Vou curtir, vou aproveitar o tempo aqui Vou, é, vou conhecer alguns lugares Vou fazer uns vídeos pra vocês Mas mais, na verdade, eu tô aqui mais pra, é, relaxar, digamos assim Pra desfrutar, pra conhecer um lugar novo Pra, é, me abrir, abrir a cabeça pra novas oportunidades, novas ideias É, pra tudo, galera, pra tudo, velho Pra conhecer um horizonte totalmente novo, digamos assim, né Conhecer um mundo totalmente novo Porque, galera, a gente tá nos Estados Unidos ainda, né Mudou o estado só, mas parece que mudou muita coisa, velho Tipo assim, eu percebi aqui que muda Tipo assim, muda muita coisa de um estado pro outro Quando você tá nos Estados Unidos, sabe No Brasil até que não, parece que não muda tanto, né Tipo assim, lógico que muda Se você tá no sul, é, pra São Paulo Se você faz um, muda Se você faz um baque muito grande, assim, muda, entendeu Mas se você, olha que bicho é esse Olha um esquilinho aqui, velho Olha, do nada Ih, correu Lá foi ele Cadê? Ixi, se perdeu no meio É, bom, mas o que que eu tava falando Que aqui, velho Olha a casa do outro lado da rua Mano do céu, velho Olha isso, velho Caramba, mano Cada mansão aqui Aqui parece que, tipo assim, muda demais De um lugar pro outro É totalmente uma vibe totalmente diferente, assim, sabe As coisas Vocês podem perceber, tipo assim Andando aqui no bairro Que, por exemplo, Miami Não tem isso É muito difícil encontrar, tipo assim Um bairro assim, por exemplo, sabe Com essas mansões E que seja desse estilo aberto É, eu não sei explicar, galera Vocês tem que passear pelos dois lugares Pra saber, entendeu É, espero que um dia Vocês tenham a oportunidade de fazer isso Mas é muito de boa Porque, tipo assim, eu fiquei pensando Mano, pra onde que eu vou Sem gastar muito dinheiro E que eu consiga relaxar Consiga curtir, conhecer E tudo mais Eu falei Pra Nova York Só que Nova York Era, tipo assim Era barato também Ia gastar uns 150 de passagem 150 dólares Mas eu falei Nossa, isso é muita agitação Vai ficar uma loucura Eu falei Quer saber? Vou pra Los Angeles, velho Que Los Angeles vai estar O mesmo preço de ir pra Nova York E eu sabia que ia ser um clima mais Cool, assim Mais calmo Já tô falando Misturando, sabe Minha cabeça já Stay thinking like Oh my God Português With English You know E já fica misturando as palavras Entendeu? Já tô nesse nível aí E aí Na verdade Eu tô mentindo pra você Porque Porque em Miami Eu falo mais espanhol Do que Inglês Essa é a pura realidade De quem mora Em Miami É mais espanhol Do que inglês Bom E aí Deixa eu ir até pra esse lado Aqui Deixa eu atravessar Aqui E aí galera É o seguinte Eu falei Bom Vou pra Los Angeles Pra curtir um pouco E é isso que eu tô fazendo aqui Vou gravar alguns vídeos Pra vocês Vou em alguns pontos turísticos Pra mostrar também Como que funciona Aqui a cidade Então já deixa um comentário Aqui pra eu saber O que vocês querem Conhecer O que mais vocês querem saber Aqui de Los Angeles Ou dos Estados Unidos Em geral Em questão de Em questão do que Que vocês querem saber De trabalho Do que tem pra fazer aqui Pontos turísticos Enfim É isso Eu queria na verdade Fazer esse vídeo Só pra atualizar vocês E Mostrar Um pouquinho De onde que eu tô Que Às vezes parece Meio sonho Galera Porque Eu fui Eu parei pra pensar Assim Tipo assim Eu já tô há quatro meses Aqui nos Estados Unidos E mais ou menos Uns seis meses atrás Oito meses atrás Eu não Não tinha noção Tipo assim De que isso Podia ser uma coisa real Na minha vida Sabe Eu sempre sonhei Com isso Mas eu não tinha noção De Das coisas Tipo Do mundo que é Do Do quão diferente é Sabe O mundo totalmente diferente Galera Do que é Viver aqui E viver no Brasil Entendeu Você muda a sua cabeça Você muda seu É Sua maturidade Seu jeito De De agir Nas situações Sabe Então É só estando aqui Pra saber mesmo Porque Aqui parece que o tempo Passa muito mais rápido As coisas acontecem De uma forma diferente E Bom É isso galera Muito obrigado Por acompanhar esse vídeo Mais uma vez Foi uma atualizaçãozinha Aí rápida pra vocês Espero que vocês estejam gostando Dessa série aí De vídeos Aqui do canal Mostrando um pouquinho mais Dos Estados Unidos Pra vocês E É isso Tamo junto demais Tô feliz demais Não tem como não É isso galera Tamo junto Muito obrigado Pelo carinho E pela audiência Pode pagar nós Valeu Tô feliz demais 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 Tô feliz demais